A reclamação é frequente e é a mesma a anos. Os moradores do bairro de Lourdes se sentem incomodados com o barulho e a falta de respeito de alguns frequentadores dos bares do bairro, principalmente em dias de maior movimento, como as quintas-feiras. Os moradores do bairro não podem mais dormir, porque a bagunça, a algazarra, vai até de madrugada. As casas próximas aos bares foram transformadas em banheiros públicos. Alguns moradores do bairro de Lourdes se reuniram com autoridades locais aqui na Câmara Municipal para expor a atual situação do local. Entre as principais reclamações está o barulho, a dificuldade para se locomover na rua nos dias de movimento e a sujeira deixada pelos frequentadores do bairro. Durante a reunião, moradores, donos de bares e autoridades tentaram entrar em consenso para diminuir o incômodo que é causado nos dias de maior fluxo. Uma possível solução, bastante discutida, é que o local precisa de uma fiscalização mais intensa por parte da Prefeitura e da Polícia Militar. A gente entende que é necessário uma presença maior da Polícia Militar, da Polícia Civil e da fiscalização do município. Porque dos bares para dentro é responsabilidade do proprietário. Dos bares para fora, vias públicas, tudo que acontece ali é responsabilidade do poder público. Os donos dos bares afirmam não ter total controle da situação, já que a maioria das pessoas fica na rua. De acordo com eles, se os carros de som responsáveis por causar um grande incômodo fossem autuados pela Polícia Militar, o transtorno seria menor. Ao ser perguntado sobre o passar do horário permitido por lei no Código de Postura, o dono do principal bar da rua, o Leão, afirma ter permissão judicial para funcionar até às 6 horas da manhã. Eu tenho iluminário para funcionar a noite inteira, mas às 3 horas eu tranco as portas. Sempre nós desligamos o som. Duas horas, fica o bar aberto até às 3, mas fica o som desligado. Agora lá são vários bares, tem vizinhos meus lá que fica o som ligado até às 6 horas da manhã.